Oi, oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Quem tá chegando por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Dani Adami, do Ateliê Madeira e Arte. Na aula de hoje, eu trouxe um passo a passo muito incrível pra vocês, com uma técnica super fácil e que vai deixar seu artesanato maravilhoso. Nós vamos aprender, ó, esse baú com essa técnica linda, que é o efeito jeans, gente. Olha só que graça! Aqui na tampa, eu usei um papel de scrap muito bonito também, que fez toda a diferença aqui na nossa peça. Então, pra aprender tudo que eu tenho pra ensinar aqui pra vocês, vocês já sabem, tem que ficar comigo até o fim desse vídeo, pra não perder nenhuma dica, né? E pra você que tá aqui, porque gosta de pintura em madeira e quer se desenvolver, quer fazer artesanatos lindos, você precisa conhecer o meu curso online Pintura em Madeira com Dani Adami. É um curso super completo, tem mais de 40 aulas super detalhadas, que vão te ensinar tudo sobre pintura em madeira, desde o básico até o mais avançado. E pra você que ficar até o fim desse vídeo comigo, eu vou liberar um presente pra você realmente transformar o seu artesanato. Agora, vem comigo aprender! Então, nós temos aqui esse baú, eu já deixei ele desmontado, adiantei a pintura dele. Essa peça, vocês encontram na vitrine da madeira. O link pra adquirir tá aqui na descrição do vídeo, se você se interessar em comprar, tá bom? Gente, o que que eu fiz aqui nessa peça, é... pra vocês terem ideia de como que eu iniciei esse projeto. Eu dei um fundo com goma laca indiana, preparei o MDF, deixei ele prontinho pra receber a pintura. Depois eu vim com a tinta branca e dei um fundo em toda essa peça, por fora e por dentro. Sequei, lixei a peça, deixei a peça super lisinha. E depois eu vim na parte externa, tá? Toda a parte externa, olha. Menos aqui em cima na tampa, porque aqui eu vou colar um papel de scrapbook. Então, não precisa... não precisei repetir tinta aqui. Mas nas laterais, embaixo, eu dei três demãos de tinta branca, pra deixar um branco bem... bem assim, uniforme. Tá vendo? Bem branquinho. E na parte de dentro, eu vim com essa tinta aqui, da Gliette, que é o Lilás Intenso. E dei duas demãos de tinta, intercalando secagem. Então, de pintura, né, pra gente iniciar, foi só isso que eu fiz. Agora, o que que a gente vai aprender realmente nesse vídeo? Eu vou ensinar vocês a trabalharem o efeito jeans, que é um efeito maravilhoso. E nesse projeto, nós vamos usar um pouco do Scrap Decor, junto com o efeito jeans e algumas texturas que eu vou trabalhar por cima. Então, o que que eu preciso pra gente fazer o efeito jeans? Eu vou usar as seguintes cores de tinta, pra gente fazer um efeito jeans muito bonito. Eu vou usar o azul marinho, da Gliette, tudo PVA, tá, gente? A tinta preta e um pouquinho de água. Então, eu vou fazer essa misturinha com vocês, nesse potinho aqui, pra gente poder trabalhar aqui nessa peça. Então, eu reservo ali, por enquanto, e eu vou mostrar como que se faz. Então, você vai usar um pouquinho da tinta azul. Vamos colocar uma quantidade aqui, que dê pra gente pintar toda a lateral, né, do nosso baú. Coloco uma grande quantidade aqui, da tinta dessa. Vou colocar um pouquinho da tinta preta. Um pinguinho. Isso aqui, certo? É o suficiente. Um pouquinho de água. E a gente vai misturar. Ó, vamos misturar isso aqui. Pra tinta, ela ficar um pouquinho com um tom mais escuro do que tá. A gente usa água, por quê? Porque a tinta, ela não pode secar rápido. Então, a gente vai passar na madeira e vai carimbar com o tecido, certo? A gente quer que a trama do jeans fique carimbada na madeira. Ela vai ficar com essa consistência aqui, ó. Não tá muito aguada e também não tá dura. Então, agora, eu vou deixar aqui a tampa. A gente vai fazer partes por partes, certo? Eu vou usar, gente, uma calça jeans velha. Eu recortei a perna dessa calça e abri ela, tá vendo? Olha. Que aí a gente tem boa parte do tecido jeans pra trabalhar. A minha já fica aqui carimbada, tá vendo? Mas eu vou usar algum pedaço que eu não tenha passado ainda a tinta, certo? O que que eu quero? Geralmente, quando é efeito jeans, eu uso a parte do bolso, né? Pra gente carimbar e fingir que é uma calça jeans. Nesse caso aqui, eu quero só a trama do tecido. Então, eu vou carimbar essa parte aqui do jeans, certo? Eu vou passar a tinta e vou carimbar. Então, a gente tem que fazer pedaço por pedaço pra que a tinta aqui não seque. Eu vou vir com essa tinta e vou passar aqui. Passei sem deixar escorrer. A gente vem em seguida, olha, com o tecido jeans e aperta com a palma da mão. Pra gente carimbar e não ficar marcado os dedos na nossa peça, tá? Apertou bem, a gente vai levantar aos pouquinhos e ela vai ficar com esse efeito jeans. E nós vamos fazer isso em toda a volta da caixa. Aí, pessoal, olha como que fica bonito. Todinho jeans, tá vendo? Por fora, por dentro, pintadinho de lilás, né? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar aqui em cima esse papel de scrapbooking da Loucas por Caixas, que é maravilhoso, né, gente? Então, a gente vai posicionar as menininhas aqui, olha, na tampa. E eu vou fazer a marcação do tamanho do papel que eu tenho que cortar. Essas menininhas, elas têm que ficar no centro, tá? Então, a gente tem que marcar direitinho aqui pra poder cortar certinho. E eu vou rasgar as beiradinhas. Eu quero trabalhar com esse papel rasgadinho aqui. Por isso, eu pintei um pouquinho aqui, olha, com o efeito jeans. Pra colar esse papel, nós vamos usar aqui a cola para artesanato, que é uma cola extra. É essa aqui. Então, a gente vai passar no papel, tá? Pra colar ali. Então, eu vou despejar uma quantidade boa dessa cola aqui em cima. E vou espalhar com o pincel. Vou verificar onde tá a frente da minha tampa. E vou ver colando, ó. E olha só, gente, que gracinha. Aqui, ó, nós vamos vir, então, com um pincel chanfrado. E nós vamos trabalhar agora com um sombreado. O que que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho dessa tinta preta aqui. Vou deixar meu pincel de molho. Pra ele hidratar as cedas. Hidratou. Vou tirar o excesso aqui no paninho. Carrego a pontinha do pincel. Desse jeito aqui, só a pontinha. Trabalho um pouquinho aqui. O que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou vir contornando esse papel com essa tinta preta. Pra gente fazer um sombreado por baixo dele. Então, a gente vai vir bem devagarzinho, bem suavemente. E a gente vai vir fazendo, ó, esse sombreado sem tingir o papel, tá? Então, ele é só em volta aqui, ó. Aí, gente. Feito esse sombreado, olha como que ficou. Ele dá um volume, né? Na colagem. Agora, a gente vai continuar com o mesmo pincel chanfrado. E nós vamos, olha, sombriar todas as laterais aqui da nossa caixa, ó. E aí, pessoal, olha como que ficou. Todo sombreado, tá vendo? Sombrei com a tinta preta. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou prender ele assim. E vou vir, olha, com uma fita crepe. Só pra fixar e ele não sair do lugar aqui, ó. Coloco aqui do lado. Pra tampa ficar firme no mesmo lugar. Eu vou fazer uns pês-pontos aqui. Pra dar o efeito jeans, né? Pra ele ficar realmente como se fosse um tecido. Existem aí estêncils que imitam esses pês-pontos. Esse aqui é da Etting Cortes. Ele é o 10-183. Ele tem dois pês-pontos diferentes. E eu vou fazer aqui, olha. Tanto na tampa, quanto aqui. Os pês-pontos. Pra que fique bem bonitinho. Esse meu trabalho. Vou usar um pincel pituar. E vou trabalhar com a tinta branca, tá? Se você não tiver o extenso e não puder adquirir agora. Você pode fazer com o pincel liner. E os pês-pontinhos aqui. Sobre o sombreado preto que a gente fez. Então, a gente vai fazer sobre ele. Pra dar destaque. Tiro o excesso aqui. Num papel toalha. Posiciono certinho aqui, olha. Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir com um pouquinho dessa tinta que sobrou. Com o pincel pituar, eu carrego esse pincel. E vou aqui, olha. Tirar o excesso num papel. Tirei todo o excesso. Deixo o pincel só sujo, né? Sem ter tinta sobrando aqui. E eu vou vir aqui, olha. Sobre o papel que eu colei. E eu vou fazer uns esfumados aqui nessas laterais. Alguns manchadinhos com essa cor. Pra integrar melhor o papel no tom da caixa. Tá? Então, com a mão bem levinha. A gente vem, olha. Passando aqui por cima das beiradinhas, olha. Na parte de baixo, eu vou vir com um estêncil de barradinho. Eu escolhi um barradinho que tem florzinhas, certo? E eu vou fazer aqui na parte de baixo. Utilizando a massa acrílica. Pra dar um relevo. Então, eu vou vir com uma espátula. Vou usar aqui a massa acrílica da Gliate. Vou posicionar aqui o estêncil aonde eu quero. Posso até colocar um pedacinho aqui, olha. De fita crepe, só pra manter no lugar. Pego aqui um pouquinho da massa. Na minha espátula. E venho aplicando, olha. Aí depois eu venho tirando o excesso. Vou levantar. Vou levantar. Olha só. Aqui vazou um pouquinho, né? Pro lado de baixo. A gente vai passando o dedo e retira. E ele vai ficar com esse barradinho aqui embaixo. Eu vou secar e aplicar em volta da caixa tolaz. Vou fazer aqui por dentro também um trabalho de chuva americana. Eu quero usar o mesmo azul pra não deixar isso aqui muito certinho. Eu quero uma coisa mais desconstruída. Então, eu venho aqui, olha. Com uma escova de dente velha. Carrego, olha. Vou tirar o excesso aqui, olha. Trabalho ela aqui na minha bandejinha. Venho aqui, olha. E vou fazer a minha chuva americana. Feito isso, gente. Nós vamos aguardar a secagem ou acelerar aqui pra deixar bem seco. E nós vamos envernizar essa peça pra depois a gente finalizar. Eu vou usar aqui pra envernizar o verniz acrílico brilhante, que eu gosto bastante. Vou envernizar por dentro e por fora. E aí, pessoal. Olha como que ficou bonito. Envernizada toda a peça, tá vendo? Olha aqui, com o papel aqui por cima, todo integrado na pintura. Aqui por dentro, ela ficou assim, ó. Toda chapiscadinha. E agora, nós vamos finalizar a nossa peça. Eu escolhi aqui, pra gente dar aquele acabamento bonito, né? Deixar a peça, assim, bem chamativa. Eu escolhi esses pezinhos aqui, ó, de metal. É o pezinho bola. Eu vou aplicar esse pezinho na peça. E vou trocar o fecho que veio nela, que ela veio com um fechinho muito simples. E vou trocar por esse fechinho aqui, ó. Que é um fechinho super bonitinho. Que vocês encontram também essas ferragens lá no site da vitrine da madeira. Aí, gente, montado, olha, com os pezinhos. Olha o fechinho que lindo. Agora, aqui na parte de cima, nós vamos colar alguns chatons aqui, olha. Eu vou usar esse chatom aqui, ó, que é um chatom prateado. Aí, gente, olha como que ficou lindo o nosso projeto de hoje. Resolvi finalizar aqui com um laço. Esse laço aqui eu fiz com tecido de algodão cru. Eu cortei uma tira de quatro centímetros de largura, montei esse laço, coloquei essa rendinha aqui pra dar um charme. E finalizei o laço com o mesmo chatom que eu coloquei aqui. E olha, não ficou um mimo, gente? Super delicado. Aqui por dentro, ó. Todo bem acabadinho, tá vendo? Então, é isso. Nosso projeto foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like e compartilhem com seus amigos pelas redes sociais pra ajudar esse canal a crescer. Como eu falei lá no comecinho do vídeo, Quem ficasse comigo até o fim desse vídeo, né, dessa aula, ia ganhar um super presente. Então, vamos lá. O presente de hoje pra vocês é um cupom de desconto para o meu curso online. E é um super desconto. Não é um descontinho qualquer, não, gente. É um super desconto pra você resolver de uma vez por todas profissionalizar o seu trabalho em madeira. Aprender tudo certinho pra que você produza peças bonitas e que consiga vendê-las. Então, corre lá, gente. No link que tá aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado, já clica e já se inscreve. É uma oportunidade imperdível, hein? E olha, é por pouco tempo. Vão ser só alguns dias que esse cupom vai estar valendo. Então, corre lá. No mais, gente, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, se Deus quiser, estarei de volta aí com um novo passo a passo pra vocês. Grande beijo e ótima semana.